e aí galera beleza vamos lá para mais um vídeo e bom esse vídeo aqui eu vou fazer um react desse pequeno vídeo aqui a daquele programa lá de paternidade nos estados unidos é um programa muito bom recomendo né eu duvido que qualquer mangina ou tradcuk aí assistir uma hora desse programa uma hora que ele vai mudar muitos conceitos na vida dele acerca de mulher e paternidade né enfim a e como recomendação fica aqui para vocês essa live que eu fiz tem dois anos nossa tem bastante tempo há três chances em 10 de você está criando um filho que não é seu aonde eu leio aqui eu não sei nem porque eu não fiz vídeo tá eu não me lembro se eu fiz vídeo ou não sobre o tema mas eu sei que essa live aí eu fiz e eu li alguns dados a sobre questão de falsa paternidade dna e li alguns estudos matérias estudos é que são de fora do brasil até na europa e existe sim essa chance real de a cada dez homens três podem estar criando filhos que não são seus olha a bizarrice detalhe que aqui é aquilo que é comprovado tá por dna e tudo mais então que acontece a própria matéria se você assistam tá assistam eu recomendo a própria matéria ela vai dizer também que tem homens que não nunca fizeram questão de procurar saber então esse número é daqueles que buscam saber mas boa parte dos homens criam sabem que é e criam ou não sabem e criam da mesma forma e esses próprios homens que estão criando filhos que não são seu o o o cara lá que é marido da mulher agora provavelmente também passa por essa situação então seja a própria pesquisa dá uma ideia de que esses números podem ser bem maiores tá e obviamente que isso é assustador e alarmante eu já conheci vários casos já subi de vários casos aqui na minha região né é bizarros acerca disso tipo depois do divórcio 20 anos de casada a mulher joga na cara do cara que o filho não era dele e tal esse tipo de bizarrice né a gente já viu outros casos também de o cara pagar pensão por um filho que não é dele vamos dar um exemplo já para mofo mesmo ele ele ficou três anos pagando pensão e a filha não era dele entendeu a filha não era dele tá ligado então essas coisas acontecem com uma frequência absurda mas esse caso aqui é de partir o coração de qualquer um é de causar revolta tá é de causar uma revolta agradecer ao tiago por ter me enviado o vídeo eu procurei aqui um vídeo sem sem edição sem sem música sem muitos cortes e eu achei o vídeo aqui nesse canal aqui né então vamos dar uma olhada nesse caso aqui e a gente comenta algumas coisas por cima tá lembrando é da pesquisa a gente pode até ver aqui alguma coisa é a gente pode botar aqui para ver se acha alguma coisa e aí e aí a gente acha que há dois anos atrás o cara só lacração zinha velho não vai aparecer a mãe mãe os crianças estão sendo criados sem gênero só bizarris nem vai aparecer né e abandono paterno essa pesquisa que ela é brasileira simplesmente não para mim não vale o que é que tem a ver com a pesquisa né google outras coisas se refina bem o que é que tem a ver tudo aqui né é fora do que eu tô perguntando né vamos vamos pesquisar inglês só tem uns bonitinho que pergunta né em vez de pesquisar pergunta a gente tá dando o caminho das pedras do cara pergunta é mas enfim né vamos ver se em inglês aparece alguma coisa e tirar o coisa a homens em que não raios children ele vai ter tratado existe homens estão criando filhos que não são seus é mais ou menos isso né a traduzir português quantos homens sem saber criam filhos que não são seus uma pesquisa de 2006 descobriu que 1.7 a 3.7 por cento da população estão criando filhos que não são seus o estudo descobriu que pais que optam por desafiar paternidade uma criança são muito menos propensas a ser pai real do que os pais que são confiantes o suficiente para não contestá-la que os pais que optam por desafiar paternidade ou seja aqueles que questionam de uma criança de uma criança são muito menos propensas a ser pai real mas do que os pais que confiantes os estados unidos tem a maior taxa de divórcio do mundo cerca de 4.5 por mil habitantes pessoas ou cerca de 53 por cento dos casamentos nessa época mas os estados unidos já estava assim cara metade mais da metade se divorciavam o elas são seguidos de perto porto rico com 4.47 pela rússia 41% dos casais relatam ter um caso cerca de de 36 relatados ter casos com colegas de trabalho colega de trabalho né foda admite caso com irmão ou cunhada adoração caso com irmão cunhada adoração médio dos casos relatados dois anos tá mas não era bem isso que eu queria aqui né começou com a informação foi para outro e tá beleza mas vocês entenderam aqui né aí tem essa matéria aqui o caralho eu venderia até craque para juntar grana e sumir para qualquer país sem acordo de extradição com ou é e nunca mais voltar nem que se fosse no nepal no gabão tô falando que elogia o marido mulher quanto mais fala mais mente tô falando que elogia o marido matar alguém por causa de traição e acabar com a sua própria vida para cadeia risos aqui é um fórum né mas isso aqui é baseado em uma pesquisa porque agora que não apareceu a pesquisar o coldre insincredible rei amando usando esse termo aqui vamos dar uma olhada já o vídeo é curtinho por isso que eu tô esticando o code é incrivelmente raro entre os seres humanos novo estudo descobriu que apenas 1.2 por cento dos homens criam filhos que não são seus ao que me é mentira essa pesquisa mano e lendo a internet o mesmo examinando a literatura científica você teria a ideia de que as pessoas estão constantemente traindo seus cunhos de fato os cientistas estimaram que entre 10 a 30 por cento dos homens estão criando sem saber filhos é tá certo que não são seus essa situação é chamada de coucoudry ou cientificamente como paternidade extrapar agora no entanto parece que novas nossas estimativas de taxa de coucoudry estavam muito distantes por isso tá licença aqui a gente comprou por aqui na minha cidade eu comprovo que sei lá é mais de cinquenta por cento só só olhar para a turma aqui a gente sabe dos declarado e não declarado né tá 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 um ponto 21 a cada 25 né mas tem aquela outra lá é o que eu tô pensando então você pode ver tem muita pesquisa sobre tá depois vocês dão é uma uma um avaliado só tô mostrando que para vocês pesquisar tem que ser inglês tá bom português não achar nada não no japão menos de quarenta por cento da população vem como um lugar fácil para criar filhos a tá beleza que é outra coisa certo agora vamos vamos olhar isso aqui ó vocês têm uma noção que é isso aqui ó você afirma que passou cinco anos na prisão por não pagar a pensão alimentícia tá beleza para o réu o filho da senhora derr e nunca foi comprovado que você é um pai biológico o laboratório o laboratório porque a sensibilidade dessa questão fez dois testes dois testes os resultados são os seguintes mr mancer você não o seu pai o cara está livre mano e a mulher não só mentiu para ele mentiu para o próprio filho imagine o quanto esse moleque vai estar destruído pela mentira da mãe agora e ela não dá nem aí para o moleque mulher não cara amor de mãe isso é um dos mitos mais absurdos que existe a mulher quando quer usar o filho marido a a família elas usam e não tem remorso nenhum nenhum para a mulher de fato os fins e justificam os meios então imagina a destruição do moleque agora volte para o homem cinco anos preso por um crime que ele não cometeu e aí 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 não não deveria clara vagabunda ela acha que ela tá no direito que tudo é justificável que houve um bom motivo e aí e aí e aí sabe quem é o pai dele ó ó ó ó sim ainda falo com ele passado não importa né mulher com passado não importa né você tem masculinidade frágil mulher com passado é isso aqui ó o amante o ex sempre vai estar disponível sempre e aí e aí a vida não é justa sempre tente tomar boas decisões mas isso aí não depende de boas decisões a mulher só enganou o cara não depende dele e aí teve um corte na realidade esse vídeo é um pouquinho mais completo né deixa eu ver esse outro aqui porque eu quero pegar todo o final do vídeo né aqui alguém comentando estão cortando o final eu vou ter que ir no instagram mesmo pra ver isso aqui é porque eu não quero ver o original não tá o original eles dão freg na porra do vídeo esse é o problema eu não tô afim de ver o original vamos vamos aqui no instagram mensagens aqui eu acho que foi Zetec Importados ou Thiago nunca cringes com essas aplicações difíceis de jogos de jogos eles te mostram um jogo legal mas quando você download porra de propaganda vamos lá ficou preso durante 5 anos por não pagar a pensão para o seu filho porém depois de todo esse tempo na prisão foram para o julgamento ah lembrando pessoal quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores tá é só se tornar membro aí no canal do youtube beleza quem quiser fazer uma doação de qualquer valor tá aí nossa chave fixe na descrição lembrando praticamente todos os dias a partir das 7h30 ou 7h45 da noite temos live aqui no canal é onde eu também converso com vocês e agradeço tá vamos lá e durante o processo resolveram fazer um teste para ver se o menino era realmente o seu filho outro outra frase imbecil se não for capaz de aprender com os erros então erre também mas aprenda seus erros o cara não errou ele errou em que aqui o cara foi enganado o cara é a vítima porra não é erro não é questão de escolha né poxa lamento pelo filho a vagabunda o cara que ficou preso 5 anos pudeu a vida dele não né tem que lamentar pelo cara o moleque tá criado e bem o cara perdeu um pedaço da vida e tu vem com esse papo pelos dois ah o filho vive uma vida a pensar que ele é o pai e sabe em o seu pai e sabe em direito em rede nacional que a pessoa que sempre amou como o pai não é é triste para os dois acorda meu tá bom quem teve a vida destruída foi eu sei que é triste para o moleque e é por isso que eu citei o moleque lá mas assim quem teve a vida destruída de fato foi o cara William isso aí mano 5 anos não são 5 dias no mínimo a lei deveria prender ela pelo menos 5 anos eu como juíza já mandaria prender ela logo não é bem assim que funciona né porra mas enfim ah dinheiro uma porra tinha que pegar 10 anos para aprender paga pega paga sim falou merda acabou a vida do cara agora ela deveria ser presa e ele indenizado exatamente o importante é fazer primeiro exame para depois jogar na cadeira oh meu amigo é você no mundo ideal funcionaria assim né Ailton no mundo ideal não oh meu não seu pai oh cara 5 anos em prisão senhor você sabe quem seu pai é sim eu falo com ele ainda eu falo com ele ainda e ainda vagabundo sai de perto do meu filho é uma desgraça né velho filho da puta como cara como é por isso que o meu conselho aqui é não se case porque aí você não vai ter surpresa nenhuma agora cuidado ah isso ai que loucura o cara o cara ia saber que é uma filha da puta ia fazer isso se o cara soubesse ele não entrava porra tá doido você apaixona é brincar isso é revoltante ele deveria ser presa muito cuidado o menino não tem culpa a mãe que devolva o dinheiro da dignidade desse homem dignidade já era filho dignidade já era mulher tem uns comentários imbecil né é dinheiro dinheiro é tudo né já era dinheiro nenhum vai comprar a dignidade dele de volta a cara dela se fazendo de vítima a pergunta é porque levou cinco anos para fazer o teste o cara mesmo sabendo que não era pai ainda pede desculpa ao menino já mãe olha a frieza descer mulher filho mulher não sente remorso não sente remorso correção ele fala sinto muito aí fica um questionamento ele não vai ter nenhuma punição ela não vai porque ela sabia que ele não era pai só eu ou mais alguém queria saber se ela tá pagando vai pagar vai talvez estados unidos é outra história talvez possa ser mas bom vamos base vamos basear no brasil que mulher faz falsa denúncia o cidadão morre ela sai pela porta da frente como se nada tivesse acontecido é claro nos estados unidos possa ser que ele consiga é uma questão processual contra ela mas não sei né enfim então é isso aí galera esse caso que eu queria trazer para vocês e essa infelizmente é a realidade a do mundo hoje a frieza feminina é um negócio absurdo a certeza da impunidade faz com que elas cometam crimes hediondos e absurdos não importando quem vai ferir se é mãe se é pai se é marido se é filho não importa todo mundo é vítima todo mundo é vítima e ainda elas querem pagar de santinhas tá certo então é isso aí galera valeu e até o próximo vídeo tchau